ONGs e escolas públicas que se unem em projetos para a educação integral podem se inscrever até o dia 25 de maio no prêmio Itaú Unicef. A iniciativa vai reconhecer 32 experiências que atendem crianças de 6 a 18 anos. É importante que a parceria seja com a escola pública. Agora, o tamanho da ONG pode variar, tanto que existem premiações específicas para projetos desenvolvidos com a escola pública por ONGs de microporte, pequeno porte, médio e grande porte. Neste ano, a premiação de ações socioeducativas tem como tema Educação Integral, Aprendizagem que Transforma. E o reconhecimento dos projetos vai ser feito em etapas regionais e nacional. Além de recursos, uma ampla consultoria é oferecida para as ONGs e para as escolas vencedoras. E aqueles que ganham recebem um ano de capacitação e a gente documenta muito bem o trabalho que eles fazem. Para meados deste ano, cada município tem que ter um plano municipal de educação, conforme a nova lei. Ter esse conhecimento, essa experiência vivida desse prêmio e as milhas de ONGs e escolas que participaram e essas lições aprendidas é muito útil para construir o futuro para a educação na escola pública, especialmente nas zonas mais pobres do Brasil.